O que é o resto de português de Portugal? Já que tem aqui muita ligação com Portugal, balneário? É vestiário. Certo. Clac? Não sei. É torcida? Extremo? Beirada? Extremo é o ponta. É o ponta, é beirada. No Brasil é beirada. Ah, é beirada? Olha, tu já me estás a ensinar a mim. Trinco. Trinco, trave? Não. Não sei. Não é o trinco da porta, mas é parecido, é o volante. Ah, tá. Cueca. Tem dois significados. Tem, tem. Cueca é canetinha, dá no meio das pernas. Exatamente, exatamente. Passou este teste. Agora ao contrário, como é que se diz goleiro aqui em Portugal? É guarda-redes. Certo. Zagueiro. Defesa central. Gandula. Gandula? Sim. Não sei também, Gandula não sei. Apanha-bola. Apanha-bolas? É, faz sentido. Faz sentido. Impedimento. Impedimento? Sim. Fora de jogo? Certo. Gramado. Espere aí, espere aí, espere aí. É o vado? Certo, acertou. Muito bem. TT, passou também este teste. Muito obrigado por estes minutinhos. Muitas felicidades aí no Leicester. Tempo? É o dia. Tá bom. Ó o dia. Agora eu vou saber. Tá bom. Obrigado.